Quando a nossa equipe chegou à rua Parapuã, na Freguesia do O, na zona norte de São Paulo, a mulher já estava inconsciente, sendo atendida pelos bombeiros. A vítima está em parada a cadeia respiratória, tá bom? É um bala, doutor? É um ferimento por arma de fogo. É grave, doutor? É grave. Nélia Gonçalves da Cruz, de 46 anos, recebeu massagem cardíaca e depois foi colocada numa ambulância. Mas ela já chegou sem vida ao hospital. O marido dela, de 92 anos, policial reformado, ficou inconsolável. Segundo a polícia, eles sofreram uma saidinha de banco depois de sacar cerca de 3 mil reais em dinheiro. Nós escutamos um grito de socorro. Ela gritou novamente e o moço deu um tiro na perna dela. Ela caiu. Quando ela caiu, ela gritou novamente. Foi quando ele deu um tiro a queimar roupa. Horrível porque eu vi sair, sabe, quando o último tiro, eu vi sair faísca do revólver. O casal foi abordado bem aqui na calçada, quando os bandidos anunciaram o assalto e exigiram a bolsa com dinheiro. Mas a aposentada resistiu, gritou pro socorro e acabou baleada. Os bandidos saíram daqui levando a bolsa dela. A alça ficou pra trás. Só que esses criminosos não imaginavam que o dinheiro que a aposentada havia sacado no banco estava escondido no sutiã. Em depoimento à polícia, o marido da vítima disse ao delegado que parte da quantia sacada no banco estava na bolsa, cerca de 800 reais. Na fuga, um dos bandidos fugiu a pé. Outros três estavam em uma moto e num carro preto. Depois do crime, a polícia civil intensificou as investigações e conseguiu prender um dos suspeitos que teria praticado a saídinha de banco. Com ele, a polícia também encontrou um carro muito semelhante usado no dia do crime. A polícia civil ainda procura o restante do bando. É como se estivesse matando um animal. Pra eles não tem importância. E a gente, cada dia que passa, fica mais apavorado. O que precisa é de policiamento na rua, pelo amor de Deus. No IML Central de São Paulo, o marido da vítima, de 92 anos, estava inconsolável. Ele é um policial militar reformado. Viu a esposa ser morta com dois tiros. Os braços machucados mostram que ele ainda tentou lutar com os ladrões. Acompanhado do filho, o idoso foi reconhecer o corpo da esposa, Nélia Gonçalves da Cruz, de 46 anos, já que os documentos dela foram levados pelos bandidos armados. Ele não quis gravar entrevista por causa do medo. O casal sofreu um assalto depois de sacar 3 mil reais em dinheiro de uma agência bancária. O latrocínio aconteceu a menos de 500 metros da casa do aposentado. O dono de uma loja ainda quase foi vítima de bala perdida. O policial e a mulher eram casados há mais de 20 anos. A polícia civil já conseguiu identificar pelo menos dois suspeitos que praticaram esse assalto. E eles seriam moradores aqui da Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Eu acho uma opinião assim, eu acho uma coisa muito grande, né? E essa saídinha de banco, eu acho que está constante, né? Eu tenho medo. Acho que tem que ter um pouco mais a lei em cima desses bandidos aí. O negócio está feio, os caras estão roubando de dia aqui. Eles não têm hora para assaltar. A verdade é essa. É complicada a situação, fio. A gente aqui não tem segurança nenhuma. Nenhuma. Porque a gente, às vezes, sofre um pequeno assalto e não faz ocorrência. E aqui no pedaço, justamente, é isso aí. Diz que é impune. Não tem segurança. Sai para trabalhar, sai de casa, mas não sabe se volta. Não sabe se volta. Essa é a grande verdade hoje do brasileiro.